A gente não pode generalizar. Há muitas línguas e muitas diferenças entre os vários povos indígenas, né? E isso é uma riqueza em si, aliás. Agora, tentando juntar vários povos amazônicos, eu diria que, na maioria, há uma alternância entre, digamos, um interesse agrícola grande e o interesse também pela floresta. E que isso se manifesta, no fundo, como em todo lugar, sazonalmente. Mas que também depende do grau de interesse e de esforço que se quer colocar na agricultura e que se quer colocar, ao contrário, no forrageio, quer dizer, como caçadores-coletores, né? Ou pescadores-coletores. Há muitas sociedades indígenas que comem peixe só, preferencialmente. Outros não são caçadores. Mas todos têm, digamos, essa dupla vida e duplo interesse, né? Que pode ser maior ou menor, né? Por um lado, a agricultura e o uso da floresta. que, mesmo em povos muito agricultores, eles conhecem muito a floresta, né? Conhecem muito e não veem como um recurso só, né? Vem como, também, um espaço de liberdade, um espaço de mobilidade, né? E que se opõem, digamos, nesse sentido à questão agrícola, que, aliás, afeta, sobretudo, mulheres, né? As mulheres são as principais cuidadoras. E o cuidado é muito importante porque a agricultura indígena, que abre uma clareira, em geral, por ano, e que explora essa clareira, esse roçado, durante mais ou menos três anos, quando o, digamos, o alimento calórico principal é a mandioca. Em outros casos, complementarmente, ao milho, né? E depois tem muitos caras, batata doce, enfim, uma série de outros alimentos que são cultivados. E cultivar para eles, na realidade, significa cuidar de forma permanente. E isso é que as mulheres fazem porque esses roçados exigem serem muito capinados. E isso é muito trabalhoso e é chato, né? É um trabalho muito repetitivo. Generalizando um pouco, mas os povos que habitam a floresta, né? Costumam dividir o seu tempo entre uma época agrícola e uma época de forrageiros, caçadores-coletores ou pescadores-coletores. Quem mora à beira de um grande rio, em geral, se alimenta muito de peixe, né? Então, mas a lógica é um pouco a mesma, né? Tem épocas de piracema, por exemplo, tem épocas em que o peixe está mais abundante, né? Bom, mas essa alternância de agricultura e de caçadas e coletas, né? Ou de pescarias e coletas, né? Elas não são fixas, quer dizer, são fixas para cada grupo, para cada povo, né? Mas tem povos que são mais agrícolas e sedentários, portanto, né? E tem, vivem mais nas aldeias e menos nessas expedições, né? Que levam tempo e que são muito divertidas. Às vezes se pensou que eram momentos de penúria, né? Porque é difícil, né? Pelo contrário, são muito esperados, são momentos praticamente de férias, né? Em que há muita surpresa, né? E que são pensados, digamos, como momentos muito agradáveis de liberdade, né? E em que eles, agora, tem povos que praticamente não fazem esse período na floresta. Justamente esses povos de língua tucano, né? Que vivem à beira do afluente do Rio Negro, né? O Tiquié, o Alpés, eles praticamente ficaram agricultores permanentes. Mas aí eles fizeram, eles têm uma espécie de simbiose com povos, ao contrário, que são caçadores-coletores. Que são povos de língua macu, enfim. E é muito interessante essa simbiose, porque há uma troca, né? E não é porque os macu não saibam cultivar. Agora, o que é que isso supõe? Supõe um enorme conhecimento dos recursos da floresta, né? E não só dos recursos, porque não são vistos como recursos. Aí é que está uma coisa muito interessante desses, de vários povos amazônicos, é que eles consideram que, de certa forma, não existe uma floresta virgem. Que toda floresta é um conjunto de roçados, de jardins, né? De quintais, de outros seres, né? Que podem ser animais, né? Como a cutia, no caso da castanha do Pará, a castanha do Brasil. Porque elas são dispersoras de sementes de castanheiras. Ou os tucanos que adensam os açaizais. Porque eles consomem e dispersam as sementes. E também de seres, de outros seres, que podem ser até espíritos, né? Os Yanomami, os Shapiri, que são espíritos, interferem na agricultura e cuidam, etc. Isso se traduz de uma forma muito interessante. Por exemplo, não só entre os Yanomami, mas com os Wayampi do Amapá também. Que todos esses seres têm direitos sobre a floresta também. Entendeu? Então, quando eles falam de um plano, por exemplo, de um plano de manejo para o território deles, né? Eles perguntam não só o que favorece os humanos, mas também o que favorece todos esses outros seres, né? Que também fazem parte e também têm direitos sobre a floresta, né? Então, isso é uma visão que é muito importante. Porque significa que você protege como um todo. Não protege só o seu espaço e os seus recursos. Você protege tudo, né? E leva isso em consideração. Então, é um valor importante. Então, outro valor importante que tem em muitos, 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 muitos povos indígenas, né? Aliás, da Amazônia e do Cerrado também, né? E em outros lugares que provavelmente também. Que é a importância dada e o valor da diversidade. E a diversidade se manifesta em todos os campos. Por exemplo, no campo agrícola, né? As mulheres, que são as agricultoras, são orgulhosas da variedade que tem de cada espécie. Então, você tem, por exemplo, a mandioca, evidentemente. Ou o milho, né? Ou os dois. O milho exige um terreno mais fértil. Então, nem sempre é possível ter milho junto com a mandioca. Mas, em todo caso, os dois são básicos, né? E essa mandioca, por exemplo, é um clone. Você tem que pensar nisso aí. A mandioca é plantada com um pedacinho do que se chama maniva, do estipe, né? Você corta ali, bota na terra e acabou. Portanto, ela é um clone daquilo. Ela não é fruto de diversidade. Ela não tem diversidade nenhuma. Como é que existem tantas, duzentas, às vezes, variedades de mandioca no Alto Rio Negro? Não é? E não só no Alto Rio Negro. A Cuxi também tem, enfim, vários outros. O que há é o seguinte. É que se esquece que a mandioca tem flor, dá flor. Então, quando o roçado é abandonado, elas estão dando flor, não estão sendo arrancadas. Estão dando flor e essas flores são polinizadas pelos pássaros, que são protegidos. Quando você abre um roçado, você protege as árvores que atraem pássaros. Não é que atraem gente, é que atraem pássaros porque aí a capoeira que se forma vai ser muito mais rápida porque os pássaros trazem sementes. Então, você protege essas árvores dentro do roçado, você não arranca. Eu estou te dando, enfim, um exemplo. Não quero dizer que todos façam isso, mas há muita documentação sobre essa maneira de proteger. E aí, quando a mandioca é fertilizada de forma cruzada, ela gera uma nova variedade. Porque é isso exatamente que o sexo faz, é a diversidade, produzir diversidade. Então, elas produzem uma nova variedade. Mas essa variedade é que se transforma em sementes que são espocadas pelo fruto da mandioca, porque dá um fruto. que tem um apêndice docinho, que é atraente para as formigas. E elas estocam essas sementes debaixo da terra. E ficam dormentes. Ficam dormentes por décadas e décadas, e até mais do que isso. E elas só germinam quando novamente se cultiva esse mesmo lugar. Foi um antigo roçado, uma capoeira velha. Uma capoeira velha, que é novamente cultivada. Surgem novas mandiocas. Diferentes manivas, como eles chamam no local. E essas manivas são muito interessantes para as agricultoras que testam. E testam durante experimentos longos. Porque a primeira vez que a nova mandioca de semente dá o seu tubérculo, é um tubérculo que é totalmente diferente dos anos seguintes. Então, a primeira é um cone assim. E não aquilo que a gente conhece, aqueles tubérculos que a gente conhece. Então, tem que esperar pelo menos dois, três anos para provar, ver quanto tempo ela demora para dar esse tubérculo, quais as características e tal. Então, há uma intensa experimentação. Esse é um exemplo. Então, essas agricultoras experimentam e gostam da novidade. E misturam essas novas variedades da mesma espécie com as outras. Misturam, quer dizer, separam, mas também cultivam. Entendeu? Não estou dizendo que mistura tudo junto, não. Então, cultivam também. E quando alguém tem um roçado cheio de variedades, nesse caso de mandiocas, mas o mesmo vale para batata doce, para os caia-pó, o mesmo vale para amendoim, para os caoaieté, o mesmo vale para favas e feijões para os craó. Enfim, tem uma grande diversidade entre as várias sociedades também. Quando uma agricultora tem um roçado assim, os Baniwa, por exemplo, são campeões de pimentas, de diversidade de pimentas. Quando alguém tem um roçado assim, a agricultora vê nisso não só a beleza da roça dela, mas também o seu prestígio pessoal. Porque isso significa que teve muitas trocas com outras pessoas, com outras cultivadoras. Então, a rede, tanto de parentes quanto de visitas, às vezes de uma visita completamente fora daquele lugar, sempre elas trazem novas variedades, sempre. Então, isso é uma coisa preciosa. É uma coisa preciosa porque, por outro lado, a Revolução Verde deu uma erosão enorme na diversidade agrícola. Há uma espécie de paradoxo que os arqueólogos têm colocado em evidência. Por um lado, você tem uma antropização da floresta, quer dizer, uma influência de humanos na floresta, e, por outro lado, você tem evidências de domesticação muito antiga, de várias espécies muito importantes. Embora eles tenham domesticado várias plantas muito importantes, eles também deixaram rastros importantes na floresta. Então, isso é... Agora, como eles nunca domesticaram animais, eles gostam muito de ter animais de bichos de estimação, isso é muito conhecido, que eles amansam, que eles guardam a vida inteira, mas que eles nunca matam e comem. Nunca comem. Agora, isso foi uma coisa que criou muita discussão. Por que os Incas, por exemplo, e os povos do altiplano em geral, domesticaram os camelídeos, as alpacas, os lhamas, essas todas? E nas baixas terras nunca se domesticou o animal. O problema da domesticação de animais é que obriga a domesticação dos homens e das mulheres. Porque você não pode largar, não pode largar de jeito nenhum animais domesticados. Ou você leva junto, ou você... Mas não pode levar para a floresta. Certo? Então, essa... Eu acho que essa questão de nunca terem domesticado, que já foi muito debatida, tem um lado importante, que é impedir que os próprios humanos sejam eles próprios obrigados a ficar sedentários, serem eles próprios domesticados. e isso é o que permite essa alternância na floresta. Está certo? E essa farra, no fundo, que é sair para a floresta. Então, você vê que mesmo aqueles povos que são estritamente caçadores e caletores, por exemplo, os maku, que eu falei, os nukak, os rupda e tal, eles sabem cultivar. Eles têm que se juntar em alguns momentos até para saber com quem podem casar, senão ficam em um bando muito pequeno. E também para rituais. Então, eles cultivam o mínimo de mandioca e vão embora. Deixam lá essa mandioca, que vai se ajeitar do jeito que conseguir. Certo? Mas eles vão para a floresta. Então, não é que eles não saibam. É que eles não querem. Eles também deixam rastros pré-históricos através das suas ocupações em aldeias, onde o lixo que eles jogaram fora, que é um lixo orgânico e também um carvão que não é completamente queimado, ficam na terra e tornam o que se chama as terras pretas de índio, que estão cada vez mais famosas porque são muito mais férteis do que o solo amazônico natural, vamos dizer assim. Então, eles também fazem um ambiente, eles também produziram e continuam produzindo, um ambiente mais favorável a cultivos difíceis, mais exigentes, como o milho. O que é o antropólogo? Esse grande antropólogo, que morreu prematuramente, o David Graeber, voltou com essa ideia de que isso é um espaço de liberdade. E isso, o primeiro que levantou essa ideia foi nos anos 60, o meu grande amigo Marshall Salens, que comentando as horas de trabalho de caçadores e coletores na África, depois de um simpósio em que se apresentaram os resultados de muitas pesquisas, ele disse, olha gente, eles trabalham muito menos horas do que qualquer agricultor. é muito melhor ser caçador-coletor. Olha, compara esses nômados da África, da região sul da África, da Namíbia e tal, compara o quanto eles trabalham em relação aos agricultores que são vizinhos. Muito melhor, muito melhor. Mas para isso precisa conhecer a fundo a floresta e enriquecê-la também. Enriquecê-la, todos esses nômados enriquecem a floresta, porque eles colhem os frutos, que também atraem os animais que eles caçam, colhem esses frutos, comem ou preparam nos acampamentos e dispersam as sementes. Então, a floresta amazônica tem muitos pomares selvagens. Entendeu? Então, a presença humana na floresta amazônica, eu pedi uma estimativa ao Eduardo Neves, que é um grande antropólogo, disse assim, hoje, se você fosse... Bom, é uma estimativa que ninguém pode dar, mas ele disse, olha, eu chutaria pelo menos 15% da floresta amazônica tem pegadas humanas. Mas você vê que são pegadas, são participação da conservação na floresta e, ao mesmo tempo, um x, um tanto de agricultura. O tanto que se gosta, não é? Olha, eu acho que o grande, talvez a maior obra de antropologia dos últimos 15 anos é o livro do David Kopenawa com o antropólogo Bruce Albert. É um livro extraordinário, porque é justamente um xamã e sábio e líder indígena, Yanomami, o David, que conheceu a nossa própria vida também, comentando, por um lado, o conhecimento deles, que não é para qualquer criança, é um conhecimento que os xamãs também acumulam e que as pessoas mais velhas acumulam e que é muito importante, que é um conhecimento tanto do cosmos, quanto do que existe naquele território. E o território Yanomami é muito interessante, porque ele se chama Urihi. E Urihi significa, ao mesmo tempo, terra e floresta. Então, ou seja, a terra para eles é floresta, entendeu? E essa floresta eles conhecem a fundo. Conhecem cada... Quando você faz um transecto, né, junto com uma pessoa como essa, e com qualquer mateiro, na realidade. Você vê um conhecimento enciclopédico. Então, nesse livro, que foi traduído, na realidade, aquele livro extraordinário, exatamente porque ele resulta de uma colaboração entre um acadêmico, que é o Bruce Albert, e um antropólogo, que são amigos há muitos anos, muitos, décadas e décadas, e que o Bruce fala perfeitamente a língua Yanomami. Então, ele foi capaz de traduzir os conceitos, as maneiras de ver, de uma maneira que a gente não teria. Então, isso é um fruto de uma longa convivência, de uma longa amizade e de uma longa confiança mútua. E isso é muito difícil de construir, entendeu? É difícil porque, enfim, envolve um investimento pessoal muito grande. Os cientistas biológicos, né, ou ecólogos também, mas sobretudo os biólogos, assim, eles têm um certo preconceito com o conhecimento indígena. Porque... não todos, né? Mas... não todos. Mas existe esse preconceito que diz, olha, tudo bem, eles conhecem montes de ervas medicinais, né, que realmente têm atividade biológica, mas eles usam para coisas que não são o que a gente usaria. Entendeu? Então, por exemplo, isso é um argumento que eu ouvi de muitos biólogos, dizendo, não, quer dizer, não, a gente não está interessado que eles usem essa erva para tal coisa, porque a gente, no laboratório, acha outra coisa, né? E, então, esse é um problema, que precisa ter uma humildade também diante disso, né? E, do outro lado, do lado indígena, há muito receio de biopirataria. Então, sem uma legislação cumprida e justa, tá? Que distribua os benefícios desse conhecimento de uma forma justa, né? Também, essa legislação está sempre em discussão ainda. Existe uma, mas ela não é observada realmente. Então, temos que continuar nesse caminho, né? Garantir os direitos intelectuais desse conhecimento. Uma relação como a do David Yanomami, David Kopenawa, com Bruce Albert, não se constrói de um momento para o outro, é importantíssima, é importantíssima, e tem que ser considerada. Porque a gente não pode perder esse conhecimento extraordinário. E a gente tem que reciprocar também, né? Mas, para fazer isso, tem que ter, digamos, primeiro essa grande confiança mútua, né? Que só se cria com condições especiais. E, repito, com condições legais também. E, repito, com condições legais também. E, repito!